Abertura Bem gravadinha, hein? Dói essas unhas? Muita coisa Nossa Minha irmã Pra não virar mulher manca Isso aí Dói, dói de verdade Não brinca de doer não Mulher, mas não dá nem pra ver Como é que tá aqui a situação? Quem corta aqui do ladinho? Eu corto reto Porque quando tá chegando lá perto Aí eu corto, eu só corto reto Eu tenho o quê? Tem quase um mês que ninguém mexe no meu pé Porque eu não tô deixando Nossa, se tu der pele então? É, porque a casa falou, mas eu tenho que ir na rodóloga Mas eu tô saindo nessas maniguras que o maniguro não sabe fazer isso Gente Você quer uma ponta de unha, mas eu só pegue Eu só corto Quando eu deixo a manigura, eu só vou lá e corto Poder continuar os antenas E essa aí eu acho que não tá no seu trabalho Tá assinando no seu trabalho Hum Hum Por exemplo, eu venho em você Eu não vou em negro sem indicação Eu venho em você porque minha filha veio As duas, né? E ainda mais quando se trata de pé Porque eu tenho um certo trauma De lá de trás Então assim Eu tenho medo de deixar mexer Eu quase não deixo, não tô nem me mexer Porque Ah não, tá ficando limpo Aí tira aquela parte de cima Daqui a pouco eu tô sentindo pior Aí veio uma E ela volta pra casa Tem que marcar, tem que ir lá Tem que ir lá pra ele Então não é jovem, minha irmã Só que agora ela tá consumida pelo trabalho Pelo atendimento dela no espaço Que ela tá trabalhando com o quê? Minha filha é formada estética Aí ela nesse ano no Rio Mas ela dá Ela faz Atendimento em uma sala em Vaslo A Cássia Aí agora a agenda dela Tinha uma audiência meio apertada Entendeu? Porque o povo faz besteira No meu corpo o ano inteiro Quando chega a final O Dami quer ficar lindo Ah, gente Não tem Esteticista, não tem Pó, droga que fazer milagre Tô sendo verdadeira Cássia, que lute Tô sendo verdadeira pra você Minha amiga, eu nunca vim Mas você pode ter certeza Que você nunca mais veio ela Eu quero dessa forma Desta forma Você nunca vai pegar Aí ela tá com a agenda apertadíssima Mas que bom, né? Ela que lute pra deixar as mulheres Tomíssimas Aí já foi pra Nova Iguaçu Hoje Já voltou Aí ela falou Mãe, a hora A menina perguntou Se você pode ir três horas Eu falei Mas eu ia tirar as chances Ela falou Não tira Vai assim Porque assim Eu tenho que pegar Minha quinta-feira Pra fazer tudo Porque eu só folgo hoje Depois Ah, tu tá de folga? Tô de folga Hoje é minha folga Vai tirar depois, ainda não? Não dá Porque eu tenho um compromisso Entendeu? Que aí eu ia tirar Lavar pra poder respirar Pra na sexta-feira recolocar Na quinta-feira que vem Recolocar É tudo de quinta em quinta? Tudo de quinta em quinta Minha vida é agendada assim De quinta em quinta Pode ficar ciente Porque quando eu marcar com você É quinta Porque a questão é que é Segunda-feira Não tem sábado O meu domingo Intercalado Entendeu? Às vezes Não dá Tudo quinta Gente, menos de 30 anos É, menina Alguém falou isso aqui Quem é esse menino, gente? Ele, ó Gente Ele, ó Trinta anos Diz que infartou, né? Diz que infartou Caio morreu Foi arrebatado E diz que ele tava cantando E diz que ele tava cantando Justamente a música do Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Foi, foi Ele tava cantando E morreu Meu Deus O senhor já tá fazendo De recolher É isso aí Meu amigo Que eu vejo de intervenção No metrô Toda hora que as pessoas Se jogam As pessoas se preparam Pra se matar Sabe? Mentira É Desce Teve uma que Ele tava na central Chegou na central A mulher deitou Desceu, deitou E ficou lá deitada Esperando o tempo Passar pro seu mulher Só que aí Só que aí O que que aconteceu Eles conseguiram Descerner 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 Tudo Abriu a porta Do metrô Apagou as luzes Todas Pra tirar Mas é muita gente Nossa Deus Deus É uma coisa Assim muito triste Sabe? Como uma década Desistindo da vida E não são pessoas Da minha idade Ou mais velhas Do que eu São pessoas novas Sim Vinte e pouco Sabe? Tem uns que não tem nem vinte Nossa É desesperador É desesperador Muito pode, né? É É Tanta gente querendo viver E outras querendo morrer Meu Deus Tanta gente querendo viver Tudo bem nesse cantinho? Tá tudo bem Essa tua pele que tava tão grande Tava subindo Achei até que era a ponta de unha Mas não era mesmo não Graças a Deus que não era, né? É Mas dói Mas engraçado que embora seja a pele Dói como se fosse a unha Falou que não tinha mexido E eu aqui Ah, meu Deus Essa mulher tá mentindo Só um pedaço de unha Amiga, não mexo Quando eu digo que eu não mexo Eu não mexo não Porque eu não sei mexer Entendeu? Então o que eu faço Eu falei O que eu faço Eu falo Eu cortei Eu cortei Eu não chego diante Do espetinho profissional Com um timbre Não chego O problema Se você tem que mesmo É do meu timbre Não tá ligado Com um timbre É, não sei Então, mas essa pele Pra mim É como se fosse unha encravada Unha encravada Mas te dói bastante Imagina isso no sapato Imagina Imagina em sentador Olha isso Tá doendo Não Gente, parecia uma ponta de unha E eu jurava também que era unha E aí eu falei Gente, como que pode? Alguém cortou ali Mas não era não A gente dá pele Nesse dedo de cá Você vai achar Nesse aqui Você vai achar lá no finalzinho Um pedacinho de unha Que foi eu mesmo Tentei cortar E deu certo Que coisa Gente, esse negócio de Como é que as coisas mudam? Infarto É uma coisa que a gente Associava a pessoa de muita idade Sim Então ela aponta Muito para os idosos Agora nós idosos Estão no mesmo Para internar os jovens Que estão morrendo de infarto Como é que faz? Desse jeito Aí a Larissa Eu já enfoquei Empatei Eu acessava duas vezes Mentira Porque eu senti o que? Na verdade Diz que o coração da gente Não dói Mas dói Sabe quando você pega Qualquer parte do teu E aperta Aperta no coração A sensação que alguém Está pegando o músculo Do teu coração E está apertando E vai apertando Porque você está Tendo dificuldade Para respirar Hum Me diz Eu não sei Não sei me explicar Mas a Larissa Ela é da área da enfermagem Ela trouxe o rosto da gente Por mais que você não fale o rosto De quem está estacando Muda Só que eu encajo Ninguém me importa Porque eu só falava Porque você não esquece Aí eu estava trabalhando Eu estava trabalhando Eu estava trabalhando Eu estava trabalhando Foi na sala No ano passado Eu estava ensinando Na escada Eu estava ensinando Na escada Tinha aquele desconforto Mãe desconforto Que não é gases Porque tem gente Que vai infartando E não é gases É Aí eu fiquei Só que eu não sou alarmista Eu sou uma pessoa Muito assim Na tua, né? Tu tá sentindo a sua vida quieta. Tipo assim, a mãe tá passando mal, ela vai embora, a gente faz o quê? Eu pra casa, mas a minha filha tá aqui não gostando. No dia seguinte, tinha o inventário de loja. O que que eu fiz? Fui pra casa, tomei um relaxante muscular e deitei. No dia seguinte, eu estava lá, em um atlet de 36 e 40 da manhã. Tinha passado? Não, não passou. Não passou o desconforto, mas eu fui, participei de todo o inventário. Aí, quando terminou o inventário, eu falei, a minha gerente, mas a Julia não veio embora pra casa, porque eu não tô bem, não. Fui pra casa, só que a dor foi aumentando. Nossa. Foi aumentando, foi aumentando. Aí eu tenho uma amiga minha que trabalha no memorial ali na PENHA. Aí eu falei, Sueli, tem algum cardiologista que se te plantou aí amanhã? Ela falou, sim. Aí eu falei, eu preciso ir aí. Eles conseguiram olhar aí pra mim aí e fui. Quando eu cheguei lá, que eu vou dar o elétron, a cardiologista falou assim, ô Sueli, essa mulher é quem? Ela tá, eu não tinha infartado, eu ainda estava em estado de infarto. Eu tava no processo, tava infartando. Isso, ela falou assim, ó, ela já deu, aí apareceu. Roda um elétron, aí a mulher rodava o elétron. Roda outro, ó, pros picos, pros picos. Aí Sueli, ela tá com quem? A médica, ela tá com quem? Ela vem sozinha. Ela vem sozinha? Leva essa mulher pra emergência do Mario Leone, que ela está infartando. Ela teve um, tá vendo essa mancha aqui? Esse pico aqui é um, eu tive dois infartos em cinco dias. Corre pra emergência do Mario Leone. É, mas assim, ó, infartando assim, o jeito que eu tô aqui, ó, falando com você. Eu tenho, eu tenho, não sei se isso é bom ou não, eu tenho uma boa resistência à dor. Você vai fazer o seu trabalho, se eu chegar e falar, tá doendo aqui, tá doendo muito. Eu tenho uma boa resistência à dor. Aí eu fui com a Larissa, pro Mario Leone. Por isso eu tenho cinco filhos. Sei lá, Linda. Fui. Sei lá. Não sei que eu tinha cinco filhos, não. Não dá pra caraca. Então? E não dá pra esquecer, não. Porque a dor da caça, eu sinto tanto quanto... Até hoje. Sinto. Dizer que dor de parte é do fundo, não esquece, mentira. Porque eu tô pra caramba. Eu sei dizer que quando eu cheguei lá, Mario Leone tava entupido. Me passaram direto, direto, direto. Me jogaram lá dentro. Aí eles me botaram direto na sala. Botaram na sala, bota escrito. Aí eles tentam te acalmar a história pra cara da pessoa, vê que tá desesperado. Se a saúde morre, se a saúde morre. E assim, depois que me tiraram do quadro, aí me encaminharam por... Eu fiquei quarenta e cinco dias afastada do trabalho no passado. Em tratamento. Aí eu tenho a minha outra filha que trabalha no tratador. Eu também não faz nada. Graças a Deus. Aí conseguiu uma cortesia. Passei pela mão de um cardiologista excelente. Ele falou, você não morreu porque... Falei, porque não é o tempo de Deus, doutor. Ele falou, você tem duas manchas. Você tem dois infartos em cinco dias. Fiz tudo que é tipo de exame. Passei pelo... Aí a Neide já me encaminhou pro Rio Mato. Passei por tudo que foi médico. Tô aqui. E tô aqui. Tô aqui, sem sequela nenhuma, trabalhando com a glória de Deus. Então assim, quando chega a hora, minha amiga. Tá vendo a pontinha que eu te falei? E assim, então. Essa é a minha arte. Isso aí foi a minha arte. Porque esse é o dedo que dói a vida inteira. Esse dói demais na ponta. Só que assim, eu não brinco com essas coisas. Eu falo que os meus filhos não me exigenciam. O problema é que a juventude hoje, eles vivem sempre em busca... Eles sonham demais e vivem tomados por uma ansiedade, sabe? É um nível de ansiedade que eu acho que eu não tenho. Eu acho que eu não tenho. No meu histórico de vida, você acaba perdendo algumas expectativas de algumas coisas. E outras coisas você conquistou. Glória a Deus, não conquistou hoje, não. Amanhã, quando eu levantar, eu tento de uma outra forma. Recalcula a rota e vejo se dá certo. E a juventude hoje não, tem pressa pra tudo. Aí não aguenta. Vai somatizando um monte de coisa, uma coisa em cima da outra. E aí, minha filha, vai na outra. Aí a vida da vida se altera. Agora, como é que uma mãe interna fez 30 anos? Como, gente? E vive? A gente sobrevive. Os mesmos em casa que eu já 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 falo, gente, desacelera. Não é pra parar, mas é pra desacelerar. Faz terapia só nesse telefone também. Tem outras coisas. Para de ver coisas que meu esposo trabalha em televisão. Então, na televisão hoje, você sabe o quê? Desgraça. Eu falo pra ele, cara, sai disso. Vai respirar fora disso. Porque isso aí também te faz mal. Ele andou uma época que ele não queria que me venha sair de casa. Eu falei, tá maluco? Tá doido? Ai, porque eu peguei sequestro, porque eu peguei não sei o quê. Eu falei, querida, olha só. Nós confiamos nos meus filhos, certo? Se a gente foge da aparência do mal, não vai acontecer nada na vida de ninguém fora do tempo. Mas por quê? Ele vê essas matérias o dia todo. É maluco geral. Só que ele faz parte do trabalho dele. Eu não, meu amigo. Eu não vejo. Eu assisto, não assisto, não. Amiga, não assisto, não. Não assisto, não. Eu lanço pra longe dos meus olhos. Não é fechar os meus olhos. Eu sei que existe, mas eu não me alimento disso. Não pode. Não posso. Mas a gente tanto vê aqui, mas já até acontece. É, isso aí. Não trai. Ele tá arrependido no nome de Jesus, não. Eu vou falar lá em cima. Eu falei, moça, eu quero ir tentando aí. A senhora sobe. Ele falou, não, a senhora não sobe, não. Eu vou apertar aqui pra senhora. A senhora fica aí dentro. Ah, então? Não tá bem. Fica aí dentro pra não se perder, moleque. Foi bem isso, entendeu? Foi bem nessa linguagem. Quando ele abrir, não andar, que a senhora vai descer. Mas, por isso que ele falou. Ele falou, já apertei. Quando ele abrir, a senhora só descer. E o número que a senhora falou, tá? Tá. Ah, ele tava guiando uma outra senhora também. A senhora é um elevador. É guia das senhorinhas. Eu tô aí, tinha uma senhora que passou antes de mim. Ela queria ter o terceiro. Eu só falei, eu apertei o elevador primeiro. No térmico. E ela queria sair. Não? Não chegou, não. Eu falei, ah, gente. Eu sempre vi alguém. Como estamos? Estamos bem, né? Sente alguma ponta? Alguma coisa? Não. A ponta que eu tava sentindo, eu senti. Eu sabia que eu tinha feito. Eu vim ciente. Será que dá pra calçar um sapato amanhã? Vai dar, com certeza. Aqui, isso não deixa eu gosto de chinelo, né? De chinelo de ator. Preciso estar no negócio. Quer dizer que você trabalhou no atlete? Trabalhei na Maria Filó por dois anos e nove meses. Nem sabia que vai ser a Maria Filó. Tinha. Tem mais não, né? Fechou. Ah. Eu saí de lá e fechou. Tu gostava de trabalhar lá? Era bom. A gente montou. Tu lembra que você monta, você tem uma sensação boa. E o desmontar pra mim foi bem ruim. Ah, teve que desmontar e desmontar. Teve. A gente montou a loja toda. Já trabalhamos dois anos e nove meses. Mas aí o grupo Soma, ele achou que não tava sendo vantajoso manter um outlet lá. Isso já tinha um em Brasília, o Distrito Federal. E tinha um lá. Tem um em São Cristóvão. Aí eles pegaram, transferiram tudo para o CD. Compraram um balbão maior na paguna. E que entregaram a loja de lá porque essas lojas de shopping são todas alugadas, né? Claríssimo. E assim, a gente teve um prazo muito curto. Sabe assim, quando você tem uma estabilidade de repente, você não tem? A gente teve oito dias pra desmontar uma empresa que o Pabllo tá por dois anos e nove meses. Que isso? É, mas se desmontar a gente mora. A gente foi todo mundo embora e não reaproveitou ninguém. Foram treze funcionários permitidos na lição. Nossa. Quando a gente foi fazer a homologação, aí a menina da RH perguntou pra uma, perguntou pra outra. Quando chegou a minha vez ela, desculpa te fazer uma pergunta, porque você é a quarta pessoa que tem uma maneira da mesma empresa pra fazer a homologação. Aconteceu, aconteceu. Aconteceu. Que o grupo Soma, que ele diz que o nome do grupo Soma não soma nada, comprou a L e agora tem investido tudo na L e fechou a manéria de loja lá. Por isso que a gente não vai demorar todo mundo junto. Aí a menina ficou assim, porque eu fui muito assim, curto e grossa com a resposta. Porque assim, ela queria saber o que que tinha acontecido numa delição sumária. É. Deixa eu ver nesse, é o outro não. Aí agora tem que ir pro Leblon. Aí agora comecei a ir no Leblon. Tô lá na casa, ao meio da cama, ao meio do banho. Já secado, Leblon. É um órgão, querido, já vai agora dos lebonitos, dos globais. Nossa, eu atendi ele aí no jardim. A Nazira, do Cone. Só vai famoso lá. É, mas aqui a mão, ó. Não, 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 tá amiga? Quem abre a mão é eu, você. Não abre a mão não, tá? É tudo crédito. É no crédito. É parcela. Mas tem juros? É assim, é assim. Meu Deus. Definitivamente quem gasta somos nós. O povo curta o vídeo, comenta, viu? No débito. É... 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 É...